Bora lá pessoal, vamos preparar mais um copinho aqui Preparar 3 copos de 300ml 3 copos de 300ml Fiquei um tempo aí pessoal, acho que uns 3 dias sem gravar vídeo aí, tá bom? Mas já estamos voltando aí novamente, acabando a correria aqui Vamos lá, vamos ver o que é esse aqui São 3 copos, tá? Leite condensado, leite polvo maltine, leite condensado, leite polvo e paçoca Tá bom? Leite polvo Não, não, não Layer And Dois covos maltinhos e um copaçoca. Dois covos maltinhos. Bora, 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 fazer os copos. Agora a família cresceu aqui. Agora chegou mais um integrante na família. Chegou a Ana Beatriz. Chegou a Ana Beatriz. Chegou a Ana Beatriz. Chegou a Ana Beatriz. Vão embora, vão embora. Uhum. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí, pessoal. Isso aqui foi o resultado. Beleza? Tchau.